Música Sonho que não vem, luz de felicidade, eu me sinto só por causa de você Eu te quero dar, dar o que eu sei dizer, que a felicidade pra mim é nunca perder você Eu te quero dar, dar o que eu sei dizer, que eu sou a igreja em você, e não há você sem mim Música Só você não vem, e aí? Música Sou a igreja em você, e aí? Música Sonho que não vem, sonho que não vem, sonho que não vem Eu te quero dar, dar o que eu sei dizer, que eu me sinto só por causa de você Eu te adoro Só do que eu sempre sei E a felicidade pra mim É nunca perder você Eu assumo uma estrela É julgar uma estrela Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu sou livre de você, porque não há você sem mim Eu sou livre de você, porque não há você sem mim